Bom dia! Bom dia não, boa tarde pra vocês, né? Mas aqui é bom dia, gente Hoje é sábado, gente, ó, bom dia mesmo, né? Eu tô ainda com camisola aqui Ó, uma escova de dente pra escovar de dente, né, minha filha? Hoje vai ser um vlog muito legal, porque mãe... O meu tio completa ano E mãe tá fazendo uma surpresinha pra ele, gente, hoje Minha irmã falou que vai ser 7 horas da noite A gente vai, mas a gente não vai dormir lá em mãe Porque eu vou mostrar pra vocês o negócio, tá bom? Olha só quem é a nossa nova companhia dentro de casa Tuninha! Tuninha! E dona Melissa! E de mãe? Gente, pensa numa pessoa que tá com sono, que tá meio querendo dar dor de cabeça Porque ontem eu fui dormir, era quase 2 horas, era mais ou menos 1h30 Era 1h30 da manhã, ontem não, hoje no caso E daí, o que você foi fazer dormir nessa hora? Editando vídeo pra vocês, o Dai todo dia tá aí, né? Tá chegando, gente! Meu Deus, tá chegando! Maio todo dia tá chegando! Então eu tava editando vídeo pra vocês, fazendo capa, essas coisas, né? Vou falar no vlog de hoje Vai ser uma surpresa, né? Eu não vou dormir lá, como eu já disse Vai ser 7 horas da noite A gente deve chegar lá pras 10 horas da noite Não sei Porque eu vou deixar elas em casa, né? Dentro de casa Ontem a gente foi na rua, comprou umas bananas Comprou 85 bananas Vou mostrar aqui a vocês Só que não estão todas aqui Porque o menino vai dividir com a mãe dele E com o irmão dele As bananas Meninas são boas Caraca, estão tudo maduras já Vocês acreditam que a madura saiu de ontem pra hoje? Acredita? Porque a gente comprou verde, verde, verde Essa daqui, esse caixa Foi o único que a gente comprou madurinho Agora são 8h13 Eu vou tomar um cafezinho aqui Vou mostrar só o meu café aqui pra vocês Eu botei dois ovos cozidos Um pãozinho com queijo Café com leite E aqui são duas bananas Com aveia e canela Tirei só pra mostrar pra vocês Mas eu vou colocar na geladina Enquanto eu tomo café Gente, eu esqueci de avisar a vocês Que o menino foi pescar E olha só o resultado da pesca, gente Meu Deus Que lindo Nunca tinha pescado desse jeito, né? Nossa Olha Ai, que lindo, menino Já tô com água na boca Tem umas piabinhas no meio Ah, menino Mas tu vai almoçar primeiro, né? Eu vou almoçar e eu vou pra lhe Porque vai dar 12 horas já Tô tão desorientada Que eu esqueci de dizer a vocês Que a gente já vai Lá pra amanhã agora É mais ou menos umas 5 horas Daqui a pouco a gente tá indo Tá só esperando Terminar de O menino chegar pra agitar o negócio ali O salgado que a gente vai levar Boa tarde, pessoal Gente, hoje foi uma loucura O meu irmão tá completando o ano Eu não sabia como gravar isso pra vocês Não sabia Mas ele saiu um pouquinho Tô só olhando aqui, gente Pra ver se ele já tá vindo Ele saiu um pouquinho Porque ele foi caminhar Então eu aproveitei E vim falar pra vocês Que hoje ele tá completando o ano Então, é... Daniela, a gente tá fazendo Uma surpresinha pra eles Só um bolinho Então... Vamos ver como é que vai ficar mais tarde Daqui a pouquinho eu falo com vocês Tá, gente? Tchau Fica com Deus Um abraço pra todas Lá vai ele Tá vendo? Olha E olha que coisa mais linda Olha só Como é que tá aqui Olha Daqui a pouco, gente Ele passa aí Olha como é que tá aqui Gente, eu vou sair Só pra vocês verem Que coisa mais linda Gente, olha como é que tá Olha só Olha que coisa mais linda Olha aqui, ó Olha como é que tá Tá vendo? Tá lindo, lindo, lindo A coisa mais linda Tá chovendo aqui, gente Olha a Jair Se lá passando Olha Olha a Jair Olha que coisa mais linda Tá aqui, gente Tudo verdinho Lá vai ele, gente Tudo verdinho Tá vendo? É, Jair Você está caminhando Né? E Jair Tá chovendo, Jair Já é bom entrar Vai passando Vai passando Ó, gente A gente já tá aqui O povo tá aqui esperando Aqui, João Aqui, ó Alain Todo mundo chegou ao trabalho já 40 anos já É, Tietê, já é isso? É Menina Ó, gente Tem coreta e bolo Pelo amor de Deus É Lindo Eu saio daqui Não vai Não, o que? É minha cabeça Eu vou já me ali Não vai Não vai Menina Mãe Olha os cachorros Eu tô com os cachorros Dentro de casa Lá Para ver se sai A Lá Não, ele é Não vai Eu tô com os cachorros Não vai Essa lágrima querida Muitas vezes se caí Mãe 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 Jesus Abençoe E Maria Também Que os anjos Diga Amém Para sempre Amém Amém Pois Paulo Me chegou Ficou Não imaginava Foi a minha surpresa Foi a minha surpresa Não Mas foi tudo combinado Com certeza Enquanto ela ia Maria Se você já está Rá da rua Não Nada De nada Desgovia Não Desgovia Não 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 Desgovia Que a gente ia fazer Isso não Não Veja A gente Eu sabia Eu pensei assim Que não Eu dava para a gente A moto Estava fora do pneu A gente não foi também Não está desconfianta não Tá bom Está no certo Eu guardo de ela Aí aqui Né gente Qua Quarentão 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 Quarentena Com essa carinha do bebê Quarentena 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 E agora mostre os dois irmãos Eu acho que estão bem Gente É gente Obrigado Muito obrigado Por essa surpresa Eu não imaginaria O que você tem a dizer Fazer 40 anos Muitos anos de vida Para mim E para todos Que vão completar ainda É verdade Ó gente Eles dois são irmãos Juntariam os dois Vai tirar foto Tirar foto Tirar foto Chega do dinheiro Tira foto do teu celular Que eu vou tirar do meu Aí que fica melhor Melhor com flash Sem flash É sem flash aqui Aqui já tirei Viu João Já tirei também Pronto Gostou Tito Jair Eu não entendi não Mas João Mas ele sabia que João vinha Não Eu disse assim Eu estava esperando Aí quando o João chegou Aí quando o João chegou Aí ele se pronto Tito Jair ainda está aqui em casa Ligou aí Sai que ele está fazendo alguma coisa E não tem que saber Vai mandar Sim vai tirar foto Sim vai tirar foto né Você é a estrela da noite Você ia comer É Tito Jair É do lado Vem mais para cá Alan Muito bem Alan Não Mas é isso Só Alan que é o único Que tem a barriga pequena Não é isso Vixe Vixe A Tito Jair É mais podre Você acabou Eu já tirei aqui Não Sim agora é as mulheres Chega Alan Deixa filmando Está filmando viu Está filmando Aí você só fica na maquininha Aparece não tem nada Ah Que Alan estava demorando O que eu não sabia Não sabia de nada Paulinho Vem para cá agora Tirar o outro Eita A outra Muito bem Muito bem Obrigada Alan A sua dose da Abrir os presentes Vai O aniversário de ontem vai abrir os presentes Vai não corra a cabeça do porco Pode rasgar tudo É A menina tem ideia de passagem Foda A menina A menina Meta o dente De resto De resto De resto De resto Eu nem me toquei Eu juro que eu nem me toquei Gente Abre 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 É A regola tudo Homem eu já estou com vontade de meter a mão aí e rasgar tudo Calma aí devagar assim Vai Eu se olha ou não Eu tenho isso Vai Bota assim em cima do senhor Vira aqui Vai abrô É velho né É velho né O que é aquele disso? É velho É velho É velho É velho Ficou loucura Pode botar aqui Abre o outro né Agora Esse aqui Tem que esperar Olha Eu já dei Eu cheguei morrendo de fome aqui Eita Já fez o quê? Não é isso? Já formou? Opa É Foi nosso Obrigado Amor Sem dúvida Vai Mas gostei desse Da pulseira É o relógio E eu é o óculos Quando tem já veio o bicho Então Ficava Foi não O meu eu digo já Foi de sua sofrinha Sua irmã Foi todo mundo junto Não foi Todo mundo junto Não sei lá Não sei não Mais não Eita Menino Mais a rocha Aí ó Que chique E aí Arrochadinha pra marcar a bundinha Vira aí Mostra a bundinha As meninas Meu Deus do céu Bundo sensual Vai nas quadências Eu pensei que tem a gente ali Eu pensei que tem a gente ali Não sei Não sei Também foi da gente É Iluminada É o quê? Iluminada? Combinada Sim Iluminada É Estamos iluminados Menino Isso É 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 Tem uma dessa Mesmo É Vai cair Olha aqui gente Os looks de te te jaís Vixe Maria Tá repreendido Meu Deus Não tem como cair não Vai nascer esse mês Cai não Já Você cai e bota o círculo Meu Deus Parece que vai nascer hoje Gostou de te jaís Mas Amei Gostei e amei Agora faça o discurso aí Para o povo do YouTube Que você vai ficar famoso Depois desse mês É Foi Depois vocês também Isso aqui Não foi? Foi Combinado Isso Rapaz eu enfrento um bolo É o seguinte Eu não esperava por esse momento tão especial Obrigado João Soares Meu irmão querido Que eu tenho no meu coração Obrigado a Deus Primeiramente João A Joé A Mazaenda A Miguera Que combinaram tudo isso E Estou aqui feliz Com Um presente maravilhoso Um bolo De 40 anos Que eu não mais Depois eu tinha que chegar a essa idade Isso Pois é Só tenho que agradecer a Deus A vocês Obrigado É É É É É Orador de prima Aí você é orador da turma Tu mais seu lugar De professor Passando por aqui também Para desejar para o meu tio Jairus Que ele assiste meus vídeos Meu tio Jairus Que Deus lhe abençoe Que Deus lhe dê muitos anos de vida Tudo é bom para o Senhor Que Deus lhe abençoe bastante mesmo Que Deus cuide Sua saúde A saúde de todos nós Que é o que nós mais precisamos Nessa vida Essa saúde Esqueci né De finalizar o vídeo Gente Mas Passando aqui para finalizar o vídeo Até amanhã Meu Deus Eu estou ficando doida O hashtag Daí todo dia não Até o próximo vídeo Deixe o seu like Obrigada por assistir Se inscreva no canal